Bom dia, senhoras e senhores, o Rui e o Senhor, 012 e 013 à esquerda, 013 e 013 à esquerda, 016, 017 e 018 à direita. Bom dia, senhoras e senhores, os senhores foram selecionados para prestar os serviços militares. Mas, compareçam aqui amanhã às 6 horas e se eu fosse vocês, não deixaram de vir, porque senão o bicho pode pegar para o lado de vocês. Estão desversados. Obrigado, senhoras e senhores. Pai, pô! Corre, senhoras e senhores! Pai, pô! 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 Já tô jogando 100%, não, você que tá lá de cima, velho! Vai continuar 15, mano! Ou até o final, meu! E a gente põe sobre 15, velho! Pai, pô! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os soldados? Se você quiser pegar! Meo que é isso daqui que eu acho que é isso! Seja que é isso daqui que eu acho que é isso daqui que eu quero parar! Seja que eu estou indo para a vida mais no meu apelete! Não! 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 A cada um, 400 jogos que é dispensado. A cada um, 400 jogos que é um exército contra sua vontade. Outros 5 mil são dispensados do ano de Deus que ganhou. E você acabou. Aparentes são dispensos. Acabou o seu sonho. Acabou o seu sonho. Acabou o seu sonho. Eu sou o seu sonho. Eu não sou o seu sonho. Eles não podem me chamar. Eu sou o meu anjo. O que eu penso. O que eu faço. Eu sou o seu sonho. É esse que eu sou. O que eles pensam hoje e não fazem preços. Eu sempre sou o seu sonho. Eu sou o seu sonho. Eu sou o seu sonho.